Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, abra sua casa, o seu coração, porque a graça de Deus vai ser derramada em você, isso mesmo, a gente vai conseguir porque Deus é bom, misericordioso, a gente vai conseguir vencer as dificuldades, os sofrimentos, as dores, por quê? Porque o nosso Deus está ao nosso lado, caminha ao nosso lado, junto de nós, então, pra que desesperar? Pra que desesperar, tá bom? Vamos rezar junto? Vamos rezar agora o Rosário da Vida, colocando diante do Senhor as nossas intenções e lembre de rezar por aquela pessoa que pediu a você oração, não pediu? O pessoal não pediu a você oração? Então lembre de rezar. Antes de começar a rezar, eu quero lembrar, sábado eu vou estar em Uricurituba, aí na Amazonas, viu? Uricurituba, à noite, pra fazer um show maravilhoso, espero todo mundo aí, viu? Em Uricurituba. Vamos rezar junto agora, gente? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso que nós contemplamos, a agonia de Jesus no orto das oliveiras, Jesus que vai ser traído, Jesus que sabe o que vai acontecer com ele, passa por essa agonia. E eu vou rezar com a Raimunda Verreira de Souza, Raimunda de Petrolina, Pernambuco. Ô Raimunda, boa tarde. Boa tarde. Raimunda, tudo bem com você, Raimunda? Tudo bem. Seja bem-vinda para a gente rezar junto. Me conta aqui, para quem é que a gente vai rezar esse terço? Oi. Raimunda? Oi. Abaixa bem a televisão e me escuta só pelo telefone, tá bom, Raimunda? Tá bom. Me fala, aqui ó, para quem que a gente vai rezar esse terço? Esse terço, primeiramente, é para minha neta de três anos, que vai fazer cirurgia de coração. Eu tenho problema de coração, vou ter que fazer a cirurgia agora. Para mim, porque eu vou ter que fazer um problema de pirode. Isso. Estou com fisma pirode, que está menor, que está grave, também está com fisma pirode. E para todos os meus cânceres, a minha neta também está precisando. Isso. Isso mesmo. Então, vamos rezar juntas, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso? O pão nosso? O pão nosso de cada dia, ele é hoje. Ele é uma profeta, assim como nós, que é o homem da Cristo, assim. Ele é o Jesus Cristo, e o pão nosso de cada dia, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ô Raimundo, um beijo para você, muito obrigado, Deus abençoe. Olha aqui, olha gente, no segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. E eu vou rezar esse segundo mistério, gente, com a Franci Prado. A Franci é de Manaus, a Manaus, Amazonas, olha aí que beira, semana que vem eu vou estar lá. Ô Franci, boa tarde. Boa tarde, para. Tudo bem com você, Franci? Tudo bem, está tudo bem, graças a Deus. Que bom, seja bem-vinda para a gente rezar junto, viu bem? Me conta, Franci, para quem que a gente vai rezar esse terço? Hein, padre, hoje eu estou fazendo aniversário, eu quero rezar por mim, pela minha saúde. Ah, parabéns, Franci, parabéns, Deus abençoe. Que alegria poder rezar com você no dia do aniversário, parabéns, viu bem? Obrigada, padre. Pode falar, viu? Eu quero pedir também pela minha mãe, que faz aniversário também dia 20, pelo meu irmão dia 31 e pelo meu cunhado que fez ontem aniversário. Que bom. E por todos nós daqui de Manaus. E vocês daí da Rede Vida também. Muito obrigado, muito obrigado, Ben. Aqui, vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, bem, muito obrigado mesmo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e parabéns Gente, no terceiro mistério nós vamos contemplar a coroação de espinhos em nosso Senhor E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Terezinha Hermelina O que que tá falando aqui? Onde que tá falando aqui? Tem um barulho aqui, não tem? Tem um barulho aqui do lado falando Terezinha Hermelina e Ribesse, a Terezinha de socorro aqui em São Paulo Ô Terezinha, boa tarde Terezinha, cadê a Terezinha? Caiu a ligação? Terezinha, vou começar a rezar o Pai Nosso, agora mesmo a gente já fala com a Terezinha, lá de socorro Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Terezinha, boa tarde Boa tarde Ô Terezinha, tá tudo bem com você? Tá, tudo bem Me conta que seja bem-vinda, me conta pra quem que a gente vai rezar esse terço Olha, pra toda a minha família, meus amigos, pra vocês da revivida Isso mesmo, então vamos rezar assim ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, amém Muito obrigado, bem, muito obrigado mesmo, Deus abençoe você e Deus abençoe sua família, viu No quarto mistério nós contemplamos a subida do Calvário E eu vou rezar o quarto mistério com a Maria Fruntuosa Progentino da cidade de Sorocaba em São Paulo Ô Maria, boa tarde Maria Alô Maria A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria Amém, a paz pra você também, que alegria receber você aqui na Rede Vida Maria, Deus abençoe você, viu Eu tô rezando com o Pai Aqui ó Eu tô rezando o peixe Isso Ô Maria, abaixa o... Abaixa o... Eu tô rezando o peixe com o Pai de Jair Isso, abaixa a televisão aí, bem abaixa, bem a televisão e vamos conversar só pelo telefone, tá bom Maria? Tá na televisão, a televisão tá sem voz Deixa a televisão sem voz, eu tô escutando aí Minha televisão tá sem voz Tá sem voz? Ah, então tá... Então me conta, Maria, pra quem que a gente vai rezar esse texto? Eu tô sem voz, né? Ô Maria Eu tô assistindo... Eu tô participando do texto Tá participando, você tá falando comigo, Padre Juarez Eu tô escutando Ela tá confundida, ela tá achando que ela tá falando com a televisão com uma pessoa e eu com outra pessoa Maria, fala pra mim as intenções É porque ela achou que o telefone era uma pessoa e a televisão era outra pessoa, é, por isso Eu vou rezar e o Mateuzinho explica pra ela lá Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Será que ela já tá lá de novo? Já? Ô Maria Não ainda? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ô Maria, boa tarde Boa tarde, é paz de Jesus, eu morro a virgem mais Rapaz, aqui é o Padre Juarez que tá rezando com você, viu bem? Me conta aqui, ó, pra quem que a gente vai rezar, pra quem que a gente vai rezar esse terço? Eu não tô escutando o Padre falar nada Tá, porque a televisão tá alta lá, a televisão tá alta lá Abaixa a televisão, a televisão tem que ficar baixa e a gente, só pelo telefone, Maria Eu não tô escutando o Padre, não Você não tá escutando, não me escutando, não? Eu tô escutando você falar aí, mas é o Padre, não Eu sou o Padre, eu sou o Padre Juarez, que tô falando com você Ah, agora eu escutei ele falar aqui, agora comigo Vamos rezar o terço, ó É porque eu sou surda também Tem problema não, ó, aqui ó, vamos rezar Porque eu sou surda, então não tô escutando o Padre Então vamos rezar assim, ó Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Amém, olha que beleza Deus abençoe você Maria, Deus abençoe Olha, rezou até mais do que eu, viu Tá vendo? Que beleza Rezou mais do que eu até Bonita a oração que ela fez No quinto mistério nós vamos contemplar a crucificação de Jesus E eu vou rezar com a Maria Oliveira Pisserni A Maria Oliveira de Votuporanga em São Paulo Ô Maria, boa tarde Boa tarde, padre Tudo bem com você, Maria? Tudo bem, graças a Deus Seja bem-vinda, viu bem? Me conta aqui, ó Muito obrigada Pra quem que a gente vai rezar esse terço? Eu quero só agradecer todos os graças que eu tenho recebido na minha vida Isso, bem, vamos agradecer então E vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que a gente tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu Maria, Deus abençoe muito você, viu Olha, nós vamos rezar a salva rainha, eu quero lembrar da Gonçala Maria de Souza Deus abençoe a Gonçala para que seja curada da depressão, da síndrome do pânico Eu tenho certeza, viu que vai ser curada assim, fazendo os tratamentos direitinho, tá bom Quero rezar também pela Daiane Souza Gomes e toda a sua família lá de Crateuza, em Ceará Também pela saúde do José Gabriel Pinheiro, que fez um transplante de medula para que se recupere logo Também a Maria de Fátima Piquiri Sonagere E quero rezar hoje, gente, olha aí que beleza Pelos aniversários, ontem foi aniversário da Vanessa Aparecida, filha da Estrelei Santos Deus abençoe Ontem também foi aniversário de 36 anos de casado De Teresinha Keres, não disse o nome do marido aqui, ó 36 anos de casado é bodas de Cedro Cedro, Cedro, você acabou de ver nada Olha aqui, ó E hoje faz aniversário a Arlete Mazela Tomazelli, Deus abençoe, Arlete E hoje faz aniversário a Dona Maria Lima dos Santos Dona Maria Lima dos Santos, Deus abençoe a senhora Mãe da Eliana Castanho, viu? Olha aqui, a Dona Maria Lima está fazendo 90 anos hoje, que beleza Vamos rezar? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados os filhos de Eva, a vós suspiramos de Amêndia, chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém, amém Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém